Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o software de programação de CLPs e IHMs, o FlexiSoft. Vamos aprender a configurar as entradas analógicas e realizar uma linearização dessas entradas. Para isso, o primeiro passo é escolher o hardware e o módulo que estaremos utilizando. E em seguida, vamos configurar as entradas do módulo. Então, vamos abrir o FlexiSoft, selecionar a opção New para novo projeto, vamos selecionar FlexiLogics para os CLPs e vamos utilizar esse modelo mesmo, FL0040806P. Clicamos em OK. Agora, para selecionar o módulo de expansão, vamos em IO Allocation, Expansion. Em Slot 1, vamos dar um duplo clique. E em Model, vamos selecionar a nossa expansão de entrada analógica. Vamos utilizar a FLA040016. 16 é referente a 16 bits de resolução. Vamos selecionar esta opção para que quando realizarmos o download para o CLP, ele assuma essas configurações. E agora, em Configure. Aqui, vamos selecionar para o canal 1, 2, 3 ou 4, qual o tipo de entrada que ela vai receber. Ou seja, de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA, ou de 0 a 20 mA. Para o canal 1, vamos permanecer como 0 a 10. Para o canal 2, vamos alterar para 4 a 20 mA. Após configurarmos, clicamos em Confirma. Note que ele tem que assumir essas configurações que selecionamos. Agora podemos fechar. E OK. Agora, o terceiro passo é realizar a linearização. Vamos abrir Logic Blocks em Main, Block 1. Precisamos primeiro transformar esta entrada analógica para uma memória do tipo real. Para podermos utilizá-la dentro do nosso bloco de linearização. Para isso, vamos em Conversion. Vamos selecionar Any to Real para transformar em real. Clicamos e arrastamos. Para a entrada, vamos selecionar a Slot 1, que é referente à nossa entrada analógica. Slot 1, Analog Input, Data, Channel 1. E aqui, a memória que vai receber essas informações. Podemos colocar como Channel 1. A memória tem que ser do tipo real. Então, vamos selecionar em Math o bloco de Scaling para realizar a linearização. Para In, vamos selecionar o Channel 1, que acabamos de criar. Em entrada mínima, vamos selecionar uma constante zero. E a resolução de 16 bits para a entrada analógica equivale a 65.536. Então, vamos colocar 65.535. E agora, vamos linearizar de zero a 100%. E aqui, a memória que vai receber essa linearização. Então, vamos criar uma memória do tipo real. Podemos compilar para ver se não tem nenhum erro. Nenhum erro detectado. Então, podemos realizar a simulação. Agora, podemos simular um valor de entrada, como sendo a nossa entrada analógica. Vamos colocar 32.000, que seria aproximadamente a metade da nossa escala total. Fica próximo dos 50%. Ou, se colocarmos o valor real, 65.535. O resultado é 100% da nossa escala. Agora, bastaria descarregar o projeto para o CLP. Essas e outras informações, você encontra no nosso site, da call.com.br. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E aí